É mesmo Acabou? Eu não tô nem acabou, caindo uma planagem, ó Meu Deus! Caiu mesmo, velho Tô louco, velho Tô louco Cadê as bombeiras? Cadê as bombeiras? Acabou o louco Que que ele fez assim? Tô louco 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 Obrigado. 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 Wow. A little strange. A CIDADE NO BRASIL 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 Aquele dia liberou o dia E aí Não 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 Tirou Legenda por Sônia Ruberti